Salve, salve família, só mais um na área, Cleito na voz, Rafinha, trouxemos o quinto episódio em frente, ó, Tanjiro tava lá quase matando o amigo ali, primeiro inferior ali, o último inferior, e o cara virou um trem. Pra você ver a lógica do anime, o Inosuke estava certo desde o início, o trem é o inimigo. É verdade, o plot twist. Olha o plot twist aí, o Inosuke estava muito certo, muito certo, agora que ele vai ficar maluco, ele vai falar pro Zenith, isso vai dar o anime em todo. Tava certo, devia ter postado minha corrida com ele. E agora a galera tá acordando, filho, pelo menos o Inosuke acordou. E é isso, link da roxinha aqui embaixo, deixa o like, se inscreve e comenta muito, família, pra gente bater essa metinha. Já é? Em frente, episódio 5. Tá parecendo o ataque do Jiraya, quando ele faz a boca do sapo contra o Itachi Ukizami. E a diferença de imagens? Porra, absurda. Todo o trem virou unido. O que ele vai falar? Fala que você tinha razão, porra. Agora eu tenho que concordar, né, Inosuke? E aí, o Enosuke, o Enosuke pois é um duvido. Enosuke, talvez ele vem para trás. E nesse momento, o Enosuke! E aí, de novo, você já comenta nessa ferramenta que eu dê a uns três, e aqui, a gente tem uma ferramenta que eu dê a minha espécie? E eu queria que você queima! O Enosuke! Caralho, ele entrou com o estilo Porém caiu Minanogiri Minanogiri Olha o corpinho lá Dentro do meu corpo Vai ficar fulpo Ainda mais de uma vez só Sangue pra caralho Mexeu com a puta Ficou com raiva ela Mexeu com ela Vai sair tacando fogo em todo mundo Sobe o Cuda A lupada Vamos lá. E agora, Nisho? Bola fogo? Ah, o herói. Que isso, irmão? Olha esse cara. Vou te falar, sabe uma coisa que a gente não pensou? O Zenith não precisa nem acordar. Ele não tá melhor dormindo. Sextuplo. A voz de uma bandeira fica até mais grossa. Caralho. Eu vou, Tigo. Eu vou, Tigo. Saboroso. Toma aí. Sentiu na barriguinha, né? Sentiu, né? Toma. Olha o trem pulou, filho. É, o homem chegou. É, o homem chegou. É, o homem chegou. É, o homem chegou. Ele vai proteger cinco, eles dois, três. Aí vai o Zenith e o Inusuki atrás da cabeça. O cara faz você acreditar em tudo. Pua, ele não tem como. Paca. O cara de olhos que me mandou. Como isso me irrita. Paca. Paca. Já achou? Conta pra gente. Fica falando isso tudo da hora, cara Geral fazendo o seu papel Não, cara, que mania proteger, cara Você tem que ir lá matar o cara lá Olha o maquinista aí, falei, mata ele Ah, não é mentira, começa a ser maquinista Safado Nojento Nossa Boa, Tanjiro Sexta forma Ningeiro Tá gritando Tá doendo, né Concordou Faz aí, cara, vai Ah, resolve aí Achou Sai pra mim é o pescoço Oitava Não bateu na massa, filho Ah, não, protegeu Jogou maluco Ah, não, jogou não, pegou Mata ele, Tanjiro Ele tava junto com os caras, mano Fiz uma concha Fiz um 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 Caraca Caraca Muito zóio Ih, vai botar pra dormir de novo Pô, agora é foda Não tem pra onde tu não olhar Lá vai o Tanjiro Se matar Trezentas milhões de vezes Paca É, ele não consegue acordar direito Porque ele já abre dano de cara com os olhos Toma Toma Caraca Caraca, ter no chão é foda É, não tem como Roubadão Tadinha o hack essa porra Não vi Tu tá vivo, maluco Boa, Inosuke Caraca Caraca Esses episódios Tá todo Nas costas do Inosuke Ele tá carregando Nas costas Ele e o Hengoku É, realmente Ah, porque ele tá demais Falei pra matar o maquinista Eu tava falando Desde o início Maquinista não presta Safado Certeza que é do Japeri Ramal Japeri Safado Sem vergonha Já tem Já tem Ah, que cena Que cena O que é isso? É agora, é o momento Caraca, o Inusoku tá cortando todos os olhos Só vai, Tanjiro É agora Lança a décima pra ficar bonito Caralho, vai lançar o Kagura, filho Que isso, um parceiro Não vou matar ninguém A gente esqueceu do homem, né, que ele tá ali Calma, calma, calma Calma, respira, literalmente Caralho, capotou o trem Ah, não Isso é uma sacanagem, cara Porra, sacanagem com bobeira Porra, sacanagem com bobeira O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Caralho, que doideira O que é que eu estou assistindo? A gente passou na mão no Ganga É, por causa do Kitsu Caralho, o bagulho ficou de verdade De Inosuke Você é bala Na moral Não vai se matar Não vai cair na armadilha dessa Vem com o pai Inosuke, você não vai acreditar O Trenhoni Eu previ tudo Eu sabia Porque eu sou líder Eu sou líder Vem comigo, Monitsu Monitsu não, Monjuro É, Ponguro e Monjuro Ô Monjuro Vem comigo Que deixa com o pai Que o pai assume Me dá uma ideia Porque eu sou líder Eu sou líder Aí eu usei O Tanjiro Eu sei Você mandou bem, Tanjiro Obrigado Inosuke arrebentou Pô, Inosuke merecia finalizar Mas Inosuke deixou lá Cortou os olhos Abriu o esquema Ele fez 80% Porra O negócio, pô Deixou ali, pô Tranquilo pra ele Só finaliza Deixou coisas leves Pro Tanjiro Pô, mas é isso As jogadas de cena agora Foi Quando eles vieram lá do alto Descendo Caraca, mano O Inosuke veio tirando Os olhos Os olhos todinho Pra ele não dormir Caraca Bagulho doido, família Link original Da roxinha aqui embaixo Pra vocês seguirem Meta de 1k Deixe o like Se tá gostando Se inscreve Pra vocês acompanhar mais Deixe um comentário legal Aqui, mas sem spoiler Já é E vamos para o próximo Aguarda no outro dia Lá, daqui a pouco Daqui a pouco Logo ali, logo ali Logo ali, ó Já é, família Tamo juntão É noite E aí E aí E aí E aí Obrigado.